Levantou de manhã aí, quer comer um trem diferente, não sabe o que fazer? Tem polvilho e tem fubá? Fica aí que eu vou te ensinar a fazer um biscoito fácil de fazer, com poucos ingredientes, como eu falo sempre. Nesse momento ali eu tenho meu polvilho, coloquei ali meio copo. Se você gostar, coloca um copo de cada um, tá bom? E meio de óleo depois. Agora vou colocar meio de fubá, é esse mesmo aí, fubá mesmo de milho, aquele mesmo pra fazer polenta. Coloco aí também na nossa bacia. Que delícia esse biscoito, vocês vão amar. Ali eu tenho também um óleo, dois dedinhos de óleo. Se for um copo de cada um, é meio copo de óleo, tá bom? Agora vou colocar também uma pitada de sal. Que delícia! Agora o ponto aí você tem que dar com um ovo, tá? Coloca primeiro um ovo, não quebra tudo de uma vez não, se for pequena receita sim, tá? Vai quebrando aos poucos. Quebrei um ovo, não deu, né? Olha, vai ficar seco, eu vou ter que colocar mais um ovo, porque não vai dar. Olha aí o ponto, tô mostrando tudinho pra vocês, não parei o vídeo, só vou parar quando eu for limpar a mão. Coloquei mais um ovo, e fica olhando, na hora que eu colocar mais esse ovo, vai passar. O que que você faz? Ou você acaba de chegar com polvilho, ou com fubá. Eu opinei pelo polvilho. Aí, olha aí, se por um acaso você colocar, vai colocando aos pouquinhos aí, deixa ali do lado já um pouquinho, tá? O meu deu uma passadinha, se caso dá uma passadinha aí na sua casa, só faz uma coisa, tá? Não põe água, molha a tua mão na água e vai tentando chegar ele. Molha a mão na água e chega, tá? Eu parei o vídeo e fiz isso aqui em casa, porque não dá pra, senão o vídeo fica muito longo e vocês vão embora, né? Agora, olha isso. Você vai molhando a tua mão no óleo, tá bom? E vai colocando aí, tem que ser no óleo, tá? Porque se você molhar na água, ele vai ficar ressecado. Agora isso, enquanto isso, vou falar já, o forno já tem que tá aquecendo. Forno em 180 graus por 15 minutos, ele já fica bom. Tem que ser no fogo bem alto, até 200 graus se você quiser, tá? Ele já tem que colocar lá já na hora, ele já cresce. O meu, olha isso, que coisa mais delícia que ficou! Ele ficou desse jeito, essa maravilha. E que gostoso! Ele é crocante, ele é... Tem gosto de delícia, misturado com gostosura. Ah, eu não sei explicar. É muito bom, eu gostei. E se você gostou, compartilha, salva o vídeo. Pra você... Pra você...